Olá pessoas, eu sou a Rainha. Eu sou a Gabriela. E você querendo dar uma... Esse é o meu vídeo de Rega 2. Então galera, muitas pessoas pedem pra gente voltar a assistir os vídeos desse canal. E qual é esse vídeo, minha mulher? E se Rei Leão fosse na Bahia? Samba de Cajazeiras. Paródia, tá? Do seu Pimenta TV. É muito tempo que não assistimos o seu Pimenta TV. Saudades. Vamos lá? Um, dois, três e tchau. A Dirne é foda. Tá parecendo uma mãe invertida, comprando tudo. Porque o nome é Seca Pagodinho se ele canta o seu ritmo, não é meu pequeno samba. Peguei a visão que para muitos, se a vida fosse um jogo, já começava no hard. Uns brilham que nem panela areada com bombril, e outros vivem como fralda de recém-nascido. Todo breado de Nutella humana. Da Dirne. O idioto que aqui gojeia, não gojeia acumular. O idioto. O que você vê, meu pequeno mamífero, é porque de um jeito ou de outro você enxerga. O bizarro rola bosta. O papacapim do meu sonho. A perda do seu filme. Dos povo que fermogre. A sua vida você sempre ganha. Até quando você perde, ganha um prejuízo. Um nome sujo, uma desgraça na caixa dos peitos, mas ganha. Eu sou o barril, paiinho. Depois do São João. Paiinho, por que eu fui falar, pega. Você não é Forrest, mas corre samba. Corre samba. Se pique daqui, seu pacato sem rimento. Eu vejo vagalumes de gatão. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se copia. Lavoisier adaptado. E eu sou samba. Mas supilame. Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Porra que é meu, não vai subir ninguém. Vai subir ninguém. Você é o primeiro de seu nome, leãozão da porra. Da música de Caetano, Lion de Tandera. Mas nunca esqueça a palavra mágica. Cadê o Caetano? Ei leão, eu sou brasileira. João, por mim. Olha lá, olha só. Me prepara pro lenço usar, que eu vou me acabar de chorar. Que leencão da porra. Que leve. Longe. É longe aí. 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 Breve no cinema. Caraca. Cara, muito tempo que a gente não assistia esse primeiro TV, cara. E essa coisa dele nordestina de falar, né? Desse jeito, às vezes, um... Assim, exagerado e... Porra, muito legal, cara. Muito legal, tá ligado? Tipo, ele consegue dar vida sem umas paradas muito legais. Dá um tom, umas paradas muito, muito loucas, cara. Ele é tomo de referência ali. Um monte de referência. Ele sempre usa bastante referência, assim. É... 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 É tudo, né? Porra... Caetano Veloso. Caetano Veloso. Zeca Pagodinho e Simba. Porra, é muito foda, cara. Esse filme da TV é foda, assim. A melhor parte... Desgraça! Desgraça! Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Assim como nós gostamos. Se você gostou, deixe seu like. Se você gostou muito, compartilhe com todos os amigos nas suas redes sociais. Se você for gostar de ser lindo, um abraço. Se inscreva no canal. E a... Um beijinho. Valeu!